Ação! Alexandre 1x0 Santos. Silva está no jogo e empata para os catarinenses. Macedo aproveita o rebote e coloca novamente o Peixe em vantagem. Wagner também quer o seu, 3x1 Santos. A defesa Santista vacila e Carlinhos não perdoa. Final Santos classificado 3, Figueirense 2. Caracol! É meu amor, é meu amor, é meu amor, Santos!